Música O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação Música O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, está entusiasmado com as obras aqui do Projeto Porto Cuiabá. As obras estão em ritmos acelerados. O prefeito acha que ainda este ano parte do projeto será inaugurado. São obras muito complexas, obras feitas na beira do rio, preservando mata, app, tem muro de arrimo de pedra ali que chega a quase 10 metros de altura. Uma obra realmente muito complexa, muitos apostavam que nós não conseguiríamos fazer essa obra, muitos apostavam que o Ministério Público não ia autorizar esse tipo de intervenção. Mas graças a Deus ela caminha para a sua reta final. Nós vamos começar agora a sentar o piso. Nós já estamos fazendo a troca da iluminação, que é a iluminação de LED extremamente moderna. E no segundo semestre, se Deus quiser, nós vamos entregar esse belíssimo espaço. Estamos revitalizando toda a área aqui do Porto, a entrada aqui da cidade de Cuiabá. Já estamos tirando aqui aqueles blocos de concreto. Estamos fazendo todo o recapiamento da região do Porto. E vai ficar aqui uma belíssima área com tantas outras da cidade de Cuiabá. O Aquário Municipal de Cuiabá está sendo desativado. Este é o ponto mais visitado aqui da capital. O prefeito Mauro Mendes já anunciou um novo projeto, um novo aquário, será construído aqui neste local. Nós estamos agora iniciando um projeto de ampliação do aquário. Um aquário que existia, sempre foi um ponto de visitação importante da nossa cidade. E nós vamos construir ali um belíssimo aquário. Ele vai ter ali, vão ser 24 grandes aquários. É um espaço enorme realmente. Ele será aproximadamente umas oito vezes maior o que tinha ali no local. Vamos criar ali um espaço para mostrar a importância do nosso Pantanal, a importância da preservação do meio ambiente, mostrar essa riqueza que é o turismo e principalmente aquela potencialidade que nós temos nas bacias, tanto do Araguaia, do Amazonas e do Pantanal no estado de Mato Grosso. Então, vamos lá.